Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso canal, a Grande Rio é a grande campeã do carnaval pela primeira vez no Rio de Janeiro. O grito de, é campeã, ouvido nas arquibancadas ao final do desfile se concretizou. Inscreva-se em nosso canal, deixe seu like e ative o sininho de notificações para mais notícias. A Grande Rio, de Duque de Caxias, Baixada Fluminense, conquistou o título inédito de campeã do carnaval do Rio de Janeiro. Com o enredo Fala, Mageta, As Sete Chaves de Exu, a Grande Rio procurou com seu enredo esclarecer a cultura do mal-entendimento comum sobre Exu, o qual é uma das entidades mais louvadas e respeitadas das religiões de matriz africana. A associação já ficou próximo de conquistar o posto em 2020, 2010, 2007 e 2006, ocupando o segundo lugar. A luta pelo título foi com a beija-flor de Nilópolis, por décimos. Na comissão de frente, o ator Demerson Dalvaro, que interpretou o orixá na Sapucaí, hipnotizou a Sapucaí ao subir em um globo terrestre. Na apuração, a Grande Rio garantiu a nota 10 de todos os jurados. A escola igualmente manteve a nota máxima em todos os demais quesitos, fantasia, harmonia, bateria, samba-enredo, alegoria e adereços, enredo e mestre-sala e porta-bandeira. O desfile seguiu enérgico e vibrante, igualmente como a energia de Exu. A apresentação destacou o poder de mudança, a benevolência e a força do orixá. Entre os fiéis da Umbanda e Candomblé, Exu é responsável por abrir os caminhos, superar dificuldades e auxiliar a conseguir os objetivos. No entanto, por ser representado juntamente com roupas pretas e usar um tridente, aqueles que não têm intimidade, associam a figura da entidade a algo perverso. O desfile da Grande Rio foi encerrado com um pedido de luta contra a intolerância religiosa. E assim como um carro alegórico que carregava a mensagem, Exu, a sapo caí é vossa. A Grande Rio se consagra como a campeã do Carnaval do Rio de Janeiro de 2022. Que seja livre toda a manifestação de fé, diga não à intolerância religiosa, Laroi Exu, Exu é Mojubá. Bem esse foi o vídeo, muito obrigado por assistir até aqui, não esqueça de se inscrever em nosso canal, deixar seu like e ativar o sininho de notificações para mais notícias. Você quer aprender a montar o seu negócio online? Do absolutamente zero? Aprendendo tudo passo a passo? Trabalhe em casa usando apenas seu celular, acesse o link na descrição e saiba mais.